Oi pessoal, tudo bem? Eu tô gravando esse vídeo bem rapidinho, só pra falar que eu tô voltando aqui pro YouTube que tava um pouco esquecido, um pouco abandonado, mas eu já tô com roteiros escritos e eu também tô com uns vlogs da minha viagem de São Paulo que eu fiz no último mês de junho. Eu fui conferir a Casa Cor e também fiz um tour cultural e eu vou trazer tudo pra vocês. Agora, se você não quiser esperar o vídeo e já quiser saber quais são as 14 tendências da Casa Cor de São Paulo 2016 edição especial dos 30 anos, corre lá no meu blog, eu vou deixar o post aqui linkado no YouTube, no box de descrição e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau! Só pra lembrar, quem é inscrito no canal recebe a notificação do vídeo e fica sabendo primeiro, tá bom? Então se inscreve aí e até logo!